A IMF deu no governo um raporto de uma mudança e todos os governos que vão ser fechados. Para quem me deve saber, a IMF é o raporto final que nós acabamos de receber um par de dias passados, nós vamos repassá-lo, e nós estamos com a IMF para expressar a preocupação com a situação financeira e econômica do país Aruba, e eu vou senhá-lo especificamente que, por exemplo, nos últimos dois anos, o déficit é redoblado, que tem medidas na mesma forma de tomar esse conceito e que o governo tem um reto no sul de lãde, o governo do país Aruba, por exemplo, passou o débil nacional a subir no 105% do GDP. Agora, nós vamos reparar também que não está sendo lá que tem capital expanders, que se inversionam na propriedade do país Aruba, está um nível relativamente bom, e sempre não só tem lei de governo que não há, o governo está com um de placa também. Mas a IMF está sendo lá que está invertendo conforme as normas de mundo e países similares com Aruba. Então, o caminho é que o gasto não vai redoblar a IMF, mas, sem embargo, tem expansão, por exemplo, de, vamos concluir, mais emprego de coordenador. Mas é o governo que vem, é o partido que vem, esse é o que vem, eleição que vem pensando que não vai precisar empregar mais renda, de verdade, é uma natureza que está fluindo, etc., mas não vai precisar empregar ponto a diante de coordenador. E esse é o que faz com mais gastos não excesivos como a subir. E nós provar também, se nós vai fazer um bom rapport com o nosso senhalado. Você já está aqui, está aqui confirmando a IMF. O que a gente vê se a gente viaja? Negócio na mediana e pequena de curação da nossa economia. E a IMF netamente está constatando que tem vários obstáculos para o volante, negocio na mediana e pequena, com o interesse de fiança da roupa alto e com a procedura burocrática da roupa. Isso não está recomendado para reduzir essa economia. E a nós, dentro do nosso programa de governação, em 2013, 2017, nós tínhamos essa economia netamente, porque nós sempre está tendo a vista do setor privado e nós realizamos o setor privado da carga da economia. Nós por hoje também começamos a diversificar a economia. O governo não tem 27 anos de estados à parte, agora há uma eleição, incluindo o governo da AFP, que não vai diversificar a economia. Sem embargo, até hoje, nenhum governo não logra diversificar a economia. Ao contrário, não logra ser a refineria e netamente a IMF está sendo lá, com o doutor que a refineria acera, uma pérdida de 12% do nosso GDP. Nós por constar, uma pérdida de 12% do nosso GDP. Nós avisamos que nós, da governação, nós fazemos o nosso máximo esforço para a reapertura da refineria. Nós apresentamos cinco companhias que negociaram atual para não pôr o baiuac, explorar contra a reapertura da refineria. Nós estamos aqui com a drum e a refeição, com a topo e a flor e a refeição. E nós estamos aqui, em todo caso, que a refineria é crucial, e isso é um fator de tempo para a situação financeira depurável do país Aruba.